Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como conseguir uma roupa exclusiva do PKXD. Vem comigo! O PKXD acabou de liberar um código e o código é esse. Tirem um print para digitar direitinho o código. E pronto! É só resgatar. O presente é... Um sapato! Um chapéu de árvore de Natal. E tem até estrelinha em cima! Saia! E blusa! Que legal, hein amiguinhos? Agora vamos experimentar! Blusa! Saia! Chapéu de árvore de Natal! Luva não tem! E os sapatos! Ai que fofura! Eu gostei demais desse presente! E vocês? Estou me sentindo uma árvore de Natal na real! Então corra para pegar o seu presente! Não fique fora dessa! Pois é por tempo limitado! Espero que todos tenham gostado dessa dica! Deixe seu like! Se inscreva aqui no canal! Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Um coração para todos! E até o próximo vídeo! É claro! Tchau, tchau!